Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Há muito tempo houve uma guerra devastadora entre os semideuses e os demônios. Os Asuras sempre estão com inveja dos Devas, porque os Devas são os controladores de vários elementos. E por isso eles desfrutam de uma vida muito opulenta. Então os Asuras atacaram com todas as forças os semideuses, que tiveram que sair de suas moradas. Eles foram procurar os sábios, e os sábios disseram que somente havia uma pessoa que seria capaz de derrotar todos os Asuras. Os semideuses pensaram que os sábios iriam dizer que o Sr. Vishnu seria essa pessoa, ou o grande Sr. Shiva. Mas eles disseram que havia uma pessoa chamada Puramjaya, que era um grande herói, e ele poderia dar conta de todo o serviço. Então todos os Devas foram até a morada de Puramjaya, e pediram a ele que os ajudasse nessa condição. Puramjaya, ao ver todos aqueles semideuses, prontamente ele concordou, e disse que ia matar todos os demônios. Com a seguinte condição, que Indra fosse seu portador, ou melhor, que ele o carregasse. Quando Indra ouviu isso, ele disse que ele estava louco. Imaginem, um rei carregando uma pessoa, e Indra saiu dali. Os Devas ficaram chocados com a falta de humildade de Indra. E foram se queixar ao Sr. Vishnu. E contaram o que Puramjaya disse, e que Indra estava tão orgulhoso, justamente por ser o rei de todos os semideuses, que não pôde aceitar essa proposta. Então o Sr. Vishnu se manifestou para Indra, e foi conversar com ele. E disse que ele deveria deixar o orgulho de lado, e salvar todos os Devas, todos da sua família. O Sr. Vishnu explicou que é dever de um rei, de um governante, dar proteção a todos que estão sob sua jurisdição. E na situação que Indra se encontrava, sem casa, e sem todo aquele poder que ele estava tão acostumado, ele não teria outra escolha. Às vezes acontece isso, com todos nós. Estamos em uma posição, mas devido a nossos atos passados, passamos por diferentes situações que nos forçam a sermos mais humildes. Então Indra percebeu que estava errado, e se transformou em um grande touro, e carregou Puramjaya. Eles se protegeram com diferentes armaduras, e Puramjaya, pegou um arco divino, e flechas muito afiadas, e subiu nas costas do touro, de Indra, e se sentou bem acima da corcunda do touro. E logo depois, se dirigiu à residência dos demônios, que ficava a oeste de onde estavam os Devas derrotados. Houve uma batalha feroz, entre os Devas e Puramjaya. Todos os demônios, ousados o suficiente para aparecer na frente de Puramjaya, foram imediatamente enviados para a casa da morte. Para se salvar das flechas ardentes de Indra Bahá, aquele que estava usando Indra como montaria, muitos demônios saíram correndo daquele local. Depois que ele conquistou tudo o que os Devas haviam perdido, o santo rei Puramjaya, deu tudo o que ele conquistou para Indra. Vejam só o caráter dele, ele entrou numa guerra que não era dele, mas ele foi porque ele achava que isso era o certo. E mesmo depois de ter conquistado tudo, ele não quis nenhum espólios de batalha. Depois disso, Puramjaya foi glorificado por todos os Devas, e Indra aprendeu uma grande lição de humildade.